Música Vem a cobrança para o time de São José dos Campos Bola rolada, o chute GOOOOOOOL Do São José Rony Na cobrança de falta, bola rolada para ele Rony na canhotinha Bota a bola no fundo das redes Abre o placar No Parque São Jorge 1 para o São José, 0 para o Corinthians Curtindo as emoções Da Língua Nacional de Futsal E é legal isso também, né? Se acompanha em qualquer lugar do mundo Olha o passe para o Guilhermão GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians É dele, Guilhermão No trabalho do pivô Recebeu de costas para o gol Fez o giro, colocou lá dentro Guilhermão O jovem pivô corintiano Olha só, trabalho perfeito do pivô O giro para empatar o jogo Biel autorizado Pode pintar o segundo gol do São José Biel bateu GOOOOOOOL Do São José Biel Na cobrança do tiro Ele mandou bem demais Falou Eu tô aqui Eu sou o Biel É gol do São José O São José faz 2x1 De novo pra você Pé direito na bola Contra o Obina Biel marca 2x1 São José 1x1 Corinthians Você participando com a gente pelo Twitter Utilizando a hashtag LNF2020 Vem com a gente Olha o Corinthians O chute GOOOOOOOL Do Corinthians Jackson Samurai Pra deixar tudo igual no placar O timão empata o jogo 2x2 para o Corinthians 2x2 para o São José Apertou Pressionou o timão Tanto que saiu o segundo gol Após cobrança de escanteio do Rafa O chute do Samurai A bola entra no fundo da rede É o tiro livre Vem o Biel Já deixou dele No tiro Vem mais um Biel Bateu GOOOOOOOL Do São José É mais um dele Biel Perfeição na cobrança do tiro Biel coloca novamente o São José na frente 3x para o São José 2x para o Corinthians De novo o gol do Biel Para você E a tônica do jogo São José faz um Corinthians corre atrás São José faz outro Corinthians corre atrás Pode empatar o jogo o timão 3x São José 2x Corinthians Samurai GOOOOOOOL Do Corinthians Gol de pênalti A vitragem deu a marcação do pênalti A falta dentro da área Gol de Jackson Samurai Ele deixa tudo igual 3x para o Corinthians 3x para o São José O timão empata o jogo no Pacto São Jorge Um jogo emocionante demais Tchau Tchau Tchau